e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática existe muita moeda valiosa circulando no mercado só que poucas pessoas têm conhecimento né poucas pessoas têm conhecimento pessoal e hoje vamos falar um pouco dessa moeda de cinco centavos do ano 2000 é uma moeda eu peguei uma moeda que é aleatório de dois mil não escolhi ela é uma moeda já tá um pouco desgastada né bem judiada que essas moedas de cinco centavos elas se desgasta muito rápido é pessoal essas moedas de cinco centavos existe questão de cunhagem e existe as moedas com baixa cunhagem né do 99 que é de cinco centavos também é a que tem a cunhagem mais baixa a única que ganha em cunhagem mais baixa dessa aqui é de 99 essa que fica entre as três de cunhagem mais baixa existe a 99 existe essa aqui de dois mil existe a gente também é de dois mil e oito são essas três moedas aí que brigam em questão de cunhagem né questão de baixa cunhagem e essa moeda que tem algum defeito para ela ser valiosa não tem defeito meu pessoal é o que que acontece você baixa cunhagem elas estão estão cada vez mais difícil de ser encontrada essa moeda né essa moeda aqui é você encontra ela para comprar ela tá um colecionador quem tem ela é flor de cunho é só colecionador ela foi de cunho pessoal essa moeda flor de cunho o valor dela tá de 220 reais e é isso mesmo 220 reais é valor de uma moeda dessa aqui flor de cunho se você quiser adquirir uma moeda dessa aqui flor de cunho você vai ter que meter a mão no bolso e pagar 220 reais porque ela não tá barata viu você pode encontrar ela igual eu encontrei essa aqui ó está de conservação mbc para menos menos de mbc que essa aqui tá bem desgastada só que eu tenho mais delas aqui um estado de conservação melhor é no caso mbc o valor dela tá de 20 reais e mais essa aqui ela não vale 20 reais devido seu estado de conservação tá bem desgastado né mas tudo tudo bem eu tô aqui vai passar informação sobre a moeda de 2005 centavos 2000 então vamos ver no catálogo os três valores né que existe para essa moeda de 2000 beleza pessoal e vamos ver aqui no catálogo 5 centavos ela é feita de aço revestido de cobre o peso dela é de 4,1 grama ela tem 22 milímetros de diâmetro estado de conservação pessoal como eu falei mbc soberba e fc são os estados de conservação para essa essa moeda e agora vamos ver o ano de cunhagem né que é 2000 a moeda em questão e dois mil bom então pessoal no ano de 2000 foi fabricada aí 28 milhões 416 mil unidades dessas moedas moedas né o valor dela estado de conservação mbc tá aí como eu falei 20 reais né como tá essa minha aqui 20 reais estado de conservação soberba 110 reais e era no estado de conservação flor de cunho 200 reais 220 reais beleza pessoal esses são os valores são os três valores para essa moeda de 5 centavos você não vai encontrar ela flor de cunha em circulação pessoal porque ela a flor de cunho quem tem é só colecionador então na casa da moeda mesmo porque você se você encontrar alguma de troco provavelmente ela vai ser mbc que é 20 reais ou pode ser que você encontra em uma soberba que é um pouco difícil também beleza então é isso pessoal esse é o videozinho para hoje né espero que vocês tenham entendido e aí em relação aos valores das moedas essa moeda aqui ela tem aí também uma pequena ausência da uma estrela tem uma estrela né então pessoal esse tudo tudo agrega né então esse tudo agrega valores aí é em uma moeda a ausência de uma estrela duplicação né palavra é o brasil duplo tudo são detalhe que 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 pode é alterar valores em uma moeda aí é na numismática beleza então mais uma vez eu agradeço a todos vocês né que Deus abençoa todos e até o próximo vídeo